Aqui em Barretos, no restaurante Tem um pouquinho da história aqui do O famoso boi bandido Alguns dos cartazes aí Das festas Isso aqui é um Saco de feno Essa é a arena A foto da arena Banheiro Quem sabe isso aqui é um pilão Vamos ver o que fala aqui Do boi bandido Bandido A foto da ponte Tá bom. Legal, né? Interessante.